Oi amados e amados, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo a minha alegria, gente? Finalmente! Eu tô aqui pra um vídeo muito especial, muito esperado por mim. São 5 anos, gente, que eu tô querendo essa cozinha. E hoje, graças a Deus, deu certo. Eu fui recebendo dinheiro no YouTube, fui guardando, não gastei. Eu tô recebendo de 2 em 2 meses. Recebi junho, guardei. Recebi agosto, guardei. E recebi outubro, guardei, né gente? E eu vim comprar a cozinha, né gente? Tão sonhada, tão esperada, que graças a Deus, deu certo. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês quando eles forem levar. Vocês vão me ajudar a organizar, dar dicas de decoração, tá gente? Então agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Então, gente, é essa cozinha aqui. Eu não optei por uma muito grande, gente, porque lá na minha parede não ia caber mesmo, né gente? Então é essa cozinha, gente, que eu tanto sonhei e vocês vão poder acompanhar comigo. Cheguei em casa, né? Já começou as mudanças. Por enquanto, vamos deixar esse multiuso aqui que eu dei ele pra minha mãe. Porque eles vão vir montar a cozinha, né gente? Aí esse armário vai sair daqui também, lógico, né? E futuramente, gente, eu quero comprar uma mesinha de quatro cadeiras pequenininha pra colocar aqui. E quero um balcão pra colocar o fogão que top, né gente? Mas, por enquanto, eu tô muito feliz, né? Porque as coisas tem que ser aos poucos mesmo. Eu levei mais de cinco anos, gente, namorando essa cozinha aí. Pra só agora eu conseguir comprar. Então, pouco a pouco, a gente vai ajeitando do jeito que a gente quer. E eu creio que ela vai caber certinho aqui nessa parede. Porque nessa aqui não cabe. Essa parede aqui é pequena. Por causa do balcão, eu perdi parede. Um acidente? Então é isso, gente. Daqui a pouco eles vão trazer a cozinha, né? E vocês vão poder acompanhar eu organizando. Quero dicas, né? Sugestões. Onde eu vou guardar cada coisa. E agora eu vou começar, gente, a nova decoração da minha cozinha. Mesmo que ela não tá completa, ainda que falta o balcão, que falta a mesinha. Eu quero começar a decorar a minha cozinha, gente. Em três cores que eu amo. Que é o preto, o branco, né? E amarelo. Eu quero comprar algumas coisinhas amarelas pra destacar. Pra cozinha minha não ficar muito apagada, né? Só no preto e branco. E sempre que eu fizer alguma comprinha pra decorar a cozinha, vocês vão me acompanhar. É claro, gente. Eu tô muito feliz, agradecida a Deus. Como eu falei, gente. A gente tem que ter paciência. Mais de cinco anos desejando essa cozinha, sonhando. E agora deu certo. Não tô conseguindo receber todo mês ainda, como eu falei. Tô recebendo de dois em dois meses. Mas eu já tô muito agradecida, né? Antes de receber de dois meses, eu recebi uma vez por ano. Então, eu perguntei pra minha filha o que ela queria, gente. Que eu queria comprar, primeiramente, as coisas pros meus filhos, né? E ela escolheu um livro, né? Que eu já encomendei, tá pra chegar. E pro Joy, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Porque roupa e calçado, no momento, eles não estão precisando. Então, eu não gastei dinheiro. Não quis nem gastar dinheiro com isso. Porque o Joy ganhou muita, gente. Muita roupa. No aniversário dele, graças a Deus. E ele tá com bastante roupa. Minha filha também tá com bastante roupa. Calçados, né? Então, o que eu fiz? Só tinha uma coisa que ele não tava tendo, gente. Que ele tinha só um. Que é o boné. Então, eu comprei esse aqui, ó. Pega o outro pra, meu amor, mostrar pra eles, velho. E esse aqui, gente. Agora, ele tem dois bonés, né? Pra quando for sair aí no sol. Que nem hoje a gente foi na cidade. Ele só tinha esse aqui. Que já tá bem velhinho, ó. Bem desparado, ó. E comprei também, gente. Esse carrinho aqui. Que eu queria muito. Na verdade, eu tinha visto na internet. Eu queria o dado, sabe? Pra aguçar a inteligência deles, né? Fazer eles saber certinho. Qual modelinho cabe pra colocar ali dentro. Aí, não tinha o dado. Tinha a casinha e esse caminhãozinho. Aí, a minha filha falou que o caminhãozinho convidava mais com a casinha. Porque a casinha parecia mais feminina. Então, ele já tá aprendendo a colocar alguns, né? É, não colocou todos. Mas, ele já tá aprendendo a colocar alguns. Porque aqui abre assim. Como vocês sabem, né? Tem que colocar certinho, ó. Tem que ir tentando aqui. E isso é muito bom pra trabalhar, né, gente? A inteligência, né? Coordenação motora também, né? Porque o criança tem que colocar certinho. Isso vai ter que saber onde é a cor. A cor não, né? Eu achei que fosse por cor. Isso aqui não é por cor. É por fórmula mesmo. Tem que colocar a fórmula certinho, ó. Se não colocar certinho, não cabe. E é isso, gente. Se eles estivessem precisando de mais alguma coisa, com certeza eu compraria. Mas, como não estavam precisando, né? O Joey não sabe escolher. Eu fui ver o que ele tava precisando, que é o boné. E comprei esse brinquedo educativo, né? Interativo pra ele. E a Vanilla foi o livro que ela escolheu. Ela não quis mais nada. E agora, né? Tô com essa cozinha aí. Com fé em Deus, como eu falei. Pouco a pouco eu vou montar a cozinha do jeito que eu quero, né, gente? Gente, tudo com paciência. E pondo Deus na frente, porque tudo dá certo, gente. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E eu tô muito feliz, gente. Eu sei que é uma cozinha pequena, não é grande. E não ia adiantar ser muito grande também, porque aqui na minha parede não ia caber, né? Mas eu tô muito, muito feliz. E uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, né, gente? Que tem um sonho aí. Que não desista, né, gente? Que tenha muita fé em Deus. Que no tempo de Deus tudo vai acontecer. Se deu certo de comprar essa cozinha agora, porque era agora, né? O momento certo era agora. O Deus preparou isso agora. E eu só tenho a agradecer, gente. Que vocês também fazem parte dessa conquista, né? Porque vocês que estão aí assistindo os vídeos, dando like, compartilhando. Ajudando o meu canal a crescer. O Diogo tá dormindo ali. Vou mostrar ele assim só, gente. Porque ele tá de shortinho. Senão o YouTube vai desativar os comentários. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada por tudo, né? Já agradeci a Deus. Vou agradecer muito mais. E não vou me cansar de agradecer a vocês. Gente, já estão entregando a cozinha. Ó, já tem uma parte ali no chão. Eles foram buscar o resto, gente. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Gente, mais uma parte, ó. Não sei se eu falei, gente. Mas a cozinha custou R$1.152. Ó, temos três partes. Acho que agora que vai vir o balcão. O balcão, gente, ó. Gente, os rapazes começaram a montagem aqui. Mas tiveram que parar porque a broca não conseguiu furar o azulejo meu ali em cima. Não sei se vai dar pra vocês verem lá. Olha lá. Aí eles vão comprar outra broca. Trazer outra broca, né? E vão voltar aqui pra montar. Mas tá assim, gente, ó. Ai, gente. Eu tô super feliz. Muito agradecida a Deus. Gente, deixa eu virar o contrário aqui. Eu preferi deixar o balcão aqui, né? E essa parte aqui, gente, pelo seguinte. Eu vou ver se eu envelopo essa parte aqui branco. Pra não ter perigo de amarelar por causa da gordura, né? Que aqui fica o fogão. Mesmo tendo o sugar aqui, né? Eu acho que pode ser pior. Pior pelo seguinte. Porque aqui, ó. É aço, né? Aqui também é. Mas aqui não é, ó. Então, imagina se começar coisa gordura aqui, né? E eu não quero envelopar essa parte aqui. Eu quero deixar do jeito que tá. Então, aqui a gente pega e... Envelopa. Tem o papel de envelopar branco. Que vai continuar desse jeito aqui. Tenho certeza pra vocês. Não vai interferir em nada. Então, é mais fácil. E lógico, né, gente? Que futuramente, né? Com fé em Deus. A gente compra aqui um móvel com fogão cooktop. Compra a mesinha que eu quero colocar ali. Que por enquanto tá tudo ali, né? Depois a gente vai pôr a geladeira aqui certinho. Esse armário vai sair. Tem muito serviço essa semana aqui, gente. Eu, gente, vou tá fazendo aos poucos. Porque eu não quero um vlog cansativo. Pra cansar vocês, né? De 20, 30 minutos. Então, já vou encerrar esse vídeo aqui. O próximo vídeo já vai ser... Mudando as coisas, gente. Colocando aqui. Eu fazendo, limpando ele. Colocando as coisas. Organizando. Decorando, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Que eu tô muito feliz. Agradecida a Deus. Agradecida a vocês, né? Vocês também fazem parte dessa alegria. E eu só tenho que agradecer e dizer pra quem tem um sonho aí. Seja o que for. Gente, espere e confie. Porque há mais de 5 anos que eu tô namorando uma cozinha dessa, gente. E só agora eu consegui, né? Com o pagamento, o dinheirinho que eu recebo do YouTube, né? Mesmo eu recebendo de 2 em 2 meses. Então, desistir jamais. Foco, força e fé, gente. No tempo de Deus, tudo dá certo. E eu vou esperar o tempo dele pra mim comprar o móvel ali. Pra mim colocar o fogão que topa. Minha mesinha. No tempo dele, essa cozinha vai estar do jeito que eu sempre sonhei, né? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, né? Dá pra ver o sorriso estampado aqui no meu rosto, né? Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.